E agora ele veio do e-commerce, está no turismo online e vai dividir um pouco da experiência de estar nesse elo da indústria, que é a rede hoteleira. Tiago, por favor. Obrigado. Léo, desculpa, eu sei que vai pegar mal, mas a primeira vez com o Léo é inesquecível. Realmente. Ele derrubou o servidor na França, ele derrubou o Sabre, ele derrubou o BHG, ele derrubou a Amazon, ele derrubou tudo ao mesmo tempo. Então, assim, preparem-se para a primeira vez com o Léo. Só por curiosidade, quem? Por um acaso, ele já derrubou dos hotéis BHG? Todos, ao mesmo tempo. Só por curiosidade, tem alguém de hotelaria? Hotelaria, 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 hotelaria. Temos umas 20 pessoas. Viviane, na verdade... O meu... Como vocês, safados, só deixaram 5 minutos para mim, eu vou passar um recado rápido, assim. Eu quero muito ver... Como é todo o meu? Eu quero muito ver esse pessoal de hotelaria aqui no próximo e-commerce Brasil. Porque a gente está representado por 20 profissionais aqui. Por que eu estou trazendo esse ponto? Eu vim do varejo, estou há 10 anos no mercado. Minha última passagem foi pela reserva. A gente estava em outro momento lá. E, simplesmente, eu cheguei na hotelaria e vi um mercado totalmente dominado por hotéis. A Carol vai me matar, porque ela não gosta que eu fale isso. E os sites... Os próprios hoteleiros não investindo nos seus sites. E eu falei, bom... Vou procurar saber, né? Para ter referência. E assim acontece no mercado inteiro, tá? Claro que eu não estou falando de Accor. A Silvia Regina, que era da Accor, está ali. Ali, exatamente. Não estou falando de Meriton, estou falando das nossas redes nacionais. São 50 hotéis, são 70 hotéis. Eu quero ver a gente aqui participando do e-commerce Brasil. Eu quero ver a gente fazendo abandono de carrinho. Eu quero ver a gente fazendo remarketing, GSP. Enfim, eu quero ver a gente fazendo isso tudo. Porque hoje a gente não faz. A gente não tem quem entregue para a gente esse serviço. A gente não tem site bacana. Não tem site que eu olho... Esse aí vale, tá? Então, essa foi a minha visão. Comecei um trabalho muito interessante na BHG. Eu acho que... Deixa eu passar meus slides. Eles são muito sucintos, assim, né? Então, contrata-se gerente de e-commerce. Queremos gerentes de e-commerce liderando os sites de hotelaria. A gente precisa disso. Como é que passa esse bicho aqui? Vou apertar todos. Aí uma hora vai passar. Pronto. Então, assim, a brincadeira do slide é... Fazer uma estratégia sempre diferenciada. Olha que coisa óbvia que você está me falando, Tiago. Mas não. O bom de viajar, tá? Eu não posso falar, óbvio, da minha estratégia ainda. Porque o bom de viajar é o site. É um site, é um canal. E toda vez que alguém rotula ele, eu fico triste. Porque não é isso que eu quero. É uma iniciativa da BHG para fazer uma estratégia de inbound marketing. Já que vocês querem chamar assim de inbound marketing. Incaptação de leads, enfim. Cada hora essa sopa de letrinhas muda. Mas até o momento é essa, né? Inbound marketing. A gente faz muita coisa bacana. A gente fez um site todo voltado. Não só dicas de viagem. Não é isso. É a dica fora do óbvio. É o que o hóspede de negócio vai fazer depois de uma reunião estressante. É a playlist que esse cara vai ouvir quando ele estiver na espera do aeroporto. São sacadas que a gente precisa ter porque os gigantes da Carol estão lá brigando por zedrões. E a gente tem que, ó, fazer que nem o Google. Vai pela tangente com menos pedacinhos. Mas é isso. Deixo a dica. Não é jabata. É só porque é um case. Nós fomos a Nova York agora ganhar cinco prêmios com o Bom de Viajar. Tudo isso realizado. E tudo isso viabilizado pela PMWeb. A empresa parceira que materializou esse sonho nosso. E ganhamos cinco prêmios em Nova York. Quatro. Melhor website. 1.600 inscritos. E o Brasil levou. E eu quero que leve cada vez mais. O meu recado é esse. Vamos lá. Está tranquilo? Está favorável ao mercado? Não está. De novo. Os gigantes estão aí. A gente tem a Booking abocanhando o mercado. A gente tem o Expedia. Eles não são o e-commerce de vocês, hoteleiros. Nós temos uma fatia representante para ganhar nesse mercado. A venda direta não cobra 20% de comissão. A venda direta, você tem seus investimentos em mídia, basicamente. Estou estourado, não é, gente? Mas, bom. O recado já foi passado. Deem uma olhada no Bom de Viajar hoje, porque eu quero que vocês vejam ele daqui a duas semanas, no máximo. Que vai ter uma grande transformação. E eu tenho certeza que o mercado vai gostar muito. Eope. Eu tenho certeza mais. Eope. Eure limiting. Obrigado.